Música Fala pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da 3D com Dados, o canal que une programação, ciência de dados, estatística, mercado financeiro. Se você gosta desses assuntos aplicados ao mercado financeiro, você está no lugar certo. É com muito prazer que começamos mais uma live, dessa vez uma live de conteúdo, trazendo um convidado super especial, seguindo aquela linha de trazer convidados de referência. Estamos aqui com o meu amigo Arthur. Muito boa noite. Se você consegue nos ouvir, como é que está aí? Boa noite, Vitor. Boa noite, Mike. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Consigo ouvir. Vamos ver até quando e como, né? Através desses problemas. Alguns problemas de infraestrutura, talvez, pelo caminho, mas vamos lá. Vamos ver como é que essa conexão vai se comportar. Então, o pessoal que está ouvindo, vendo a gente desde já, manda aí se está ok, imagem está ok, para a gente já começar. Dessa vez é uma live de conteúdo. A gente vem seguindo o Mike já há um tempo. No LinkedIn, chamou bastante atenção ao conteúdo que ele desenvolve. E, naturalmente, como isso é um tópico muito pedido por aqui, o pessoal lá no Instagram, pelo menos, pede muito. Volatilidade, crash, toda hora. E aí, a gente viu o trabalho que o Mike desenvolve, e, naturalmente, fizemos o convite para que ele apresentasse aqui. Então, Mike, meu muito obrigado mais uma vez, né, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Agora, te passo a palavra. Então, inicialmente, se apresenta para o pessoal, né, conta aí para a nossa comunidade, o pessoal que nos segue, quem que é o Mike. E aí, a gente vai para o conteúdo. Show de bola. Cara, tem que, primeiro, agradecer aí ao Vitor e ao Arthur, dar a oportunidade aí para a gente estar falando um pouco sobre o trabalho, porque, assim, cara, eu não sei como é que eles me acharam, mas que bom que me acharam, se bem que eu sigo eles há um tempo já, admiro bastante o trabalho que eles têm feito, mas dar a voz para um cara aqui de Porto Alegre, que, assim, conhecido entre os amigos só, mas desconhecido pela comunidade, eu achei bem bacana, agradeço muito a oportunidade. Então, me apresentando, meu nome é Mike, eu tenho morado em Porto Alegre, mas eu sou natural de Santa Catarina, morei bastante tempo em Caxias do Sul e hoje moro em Porto Alegre, né. Estou no mercado há uns três anos, comecei minha carreira dentro do mercado financeiro estagiando no Itaú BBA, passei quase dois anos dentro do BBA e depois de lá, acabei recebendo uma proposta de uma family office aqui de Porto Alegre, que eles me desafiaram e me propuseram esse desafio de assumir a área de risco, né, da family office e acabei aceitando desafio e, então, até hoje eu estou lá, né, faz mais ou menos uns sete meses ali que eu estou na área de risco do family office. É, como você estava contando para a gente, hoje você é a referência quantitativa, né, você realmente que desenvolve a parte de modelagem, as métricas, conta um pouquinho da sua função. Isso, lá, só para quem está em casa entender, a gente, quando eu entrei lá, existia a operação na Bolsa, mas não existia um controle, né, de quanto a carteira estava exposta no mercado, se fazia sentido manter a carteira, dada, né, ao VAR, que naturalmente calcula a volatilidade e na sequência a área, a gente estima o VAR diário também, então, queria saber, pô, faz sentido ficar investido em um BOVA11 da vida ou faz sentido tentar manter uma administração, né, que se está gerando um alfa que justifique a operação. Então, quando eu entrei lá, a gente não tinha nenhuma ferramenta, assim, não tinha nenhum Excel de mensuração de risco, né, então, desde o início, eu já tentei implementar tudo em Python, né, a ideia foi, claro, a gente sempre tenta trazer os conceitos inicialmente, né, pelo menos é a minha visão, sempre tentar enxergar e trazer os conceitos no Excel, e isso entendido, né, a gente automatiza e joga tudo para o Python. Mas, assim, foram sete, ainda está sendo bastante puxado, porque na área de risco tem muito conteúdo, tem muita matemática por trás, e, cara, assim, se você não baixar a cabeça ali, entender de onde vem cada número, você acaba se perdendo, né, e no mercado aí, se você errar um número dois, dói no bolso, né, então, é mais delicado. Então, está sendo bastante enriquecedor esse emprego A, a gente tem lido, pegar aí literatura no Jorian, do, né, do Rul, assim, todas as fórmulas e os ensinamentos que eles passam lá, a gente tenta jogar no Python e trazer isso de forma programática, né, trazer esse resultado de forma programática para ter informação para o gestor. Perfeito. A gente queria só entender também nesse contexto, né, quando você começou a criar os modelos de volatilidade, porque era o contexto, mais ou menos, ali, né, no PL, né, dentro do Family Office, a necessidade de onde surgiu para criar os modelos de volatilidade. E a gente falou assim, pessoal, o Arthur saiu aqui bem rápido, a conexão dele realmente está oscilando, a minha também, não sei o que está acontecendo aqui em São Paulo, que a internet está ruim, mas eu te deixo aí livre para contar, tá? Tá bom. É que, assim, o PL era bastante considerável, então, assim, você está operando e não ter noção do que você está exposto era uma coisa que o gestor lá estava considerando bastante delicada, então, de alguma forma ou de outra, ele queria saber qual que era o risco que a carteira estava exposta. Então, dada as operações, todo dia faz operação, o que aconteceu com a volatilidade, o ar da carteira, subiu, aumentou, como é que está comparado ao Igovespa, né, porque essa sempre foi a preocupação, de estar sempre comparando ali com o benchmark, né, para entender que, no limite ali, você vai analisar o risco retorno e vai entender se toda a corretagem que você paga justifica a sua operação, né, você está gerando o alfa ali que supere o teu benchmark, e, né, atrelado a isso, o risco que você tem. Mas, outra coisa que era necessária também, porque ainda, né, tinha a ideia de criar uma política de risco, então, desde o início, a gente já teve uma cabeça de fazer tudo pensando nas normas, né, então, a CVM, ela, ela, isso é uma norma que pede que todo fundo tenha, né, tenha uma medida de risco, isso vai lá desde, desde a última crise ali, com o Acordo de Basileia, você, você tem um, né, a CVM adotou essa medida de risco, pelo menos, para os fundos, de ter um, uma mensuração, né, de valor no risco, que é o VAR, então, isso foi o que a gente tentou implementar desde o início, e acabou chegando no modelo que eu vou tentar apresentar hoje. Excelente, e aí, só uma coisa, o Henry perguntou aqui, o Jorion, acho que é o que você tinha falado, você tinha mostrado a definição, né, é o mesmo autor, né. O Jorion, é, ele tem, o livro dele é o, é VAR, é o nome do livro dele, é Value at Risk, então, se eu digitar VAR e Jorion, é o primeiro livro que vai aparecer, né, você tem também bastante conteúdo no livro do Rul, mas, assim, eu gosto bastante da didática do Jorion, então, até hoje, levo como livro referência, né, não desmerecendo o Hulk, é excelente também. O pessoal comentou que a imagem travou, mas que voltou, né, Arthur? Vamos torcer, cara, aqui em São Paulo, a gente vê que está acontecendo mais conexão, está oscilando bastante. Umidade relativa do ar aumentou, não é problema. Está aqui, está oscilando bastante, olha aqui, Mike, eu vou deixar com você, na verdade, para fazer a parte técnica e depois entrar no código, porque aqui comigo, minha conexão está... Só, pergunta do Renan que chegou, em que o Mike se formou e o que ele fazia no BBA, se quiser responder. O BBA foi estágio, né, eu trabalhava na parte comercial lá, então, o comercial tinha algumas demandas e demandas relacionadas à parte operacional deles e eu atuava na parte operacional, como o BBA tem uma filial aqui em Porto Alegre, eu trabalhava na filial aqui de Porto Alegre, eu ainda, eu estou no meu último ano da faculdade, né, então, estou fazendo engenharia de produção, falta, faltam algumas cadeiras e o TCC, então, assim, principalmente, a minha dedicação agora é nos estudos de, de, da, né, do de risco e aplicação, para o que a CVM ali, o que a gente tem que estar dentro da, das normas, pedem, né, então, essa, essa é a minha área de estudo atualmente, e, claro, futuramente fazer um mestrado na área aí é o que eu estou mirando, mas, por enquanto, tem, tem algumas cadeirinhas ainda que tem que cumprir. Cara, eu acho que pode, é, vamos colocar a mão na massa, então, se quiser, deixa eu colocar o material aí, para... Tá bom, eu vou, eu vou compartilhar minha tela aqui, deixa, deixa eu, pegar aqui. Enquanto isso, vamos ver se tem mais perguntas, o pessoal falou que, a minha imagem ainda está meio travada, né, o problema é que se eu, se eu sair aqui, para a gente tentar melhorar, e cair a live, então, para manter a live aqui, eu preciso manter, manter a minha imagem aqui mesmo. Sim. Não, tem que perguntar, vocês conseguem ver minha tela? Consigo ver bem. Tá bom. Então, o contexto é esse, né, é, eu sou um analista que, embora júnior, cara, tenho estudado muito sobre, sobre o assunto, e também, para quem não, para quem não está situado, eu vou tentar pegar, só uma, uma diferenciação aí, entre os tipos de volatilidade, né, e depois, com a, uma específica que a gente vai calcular aqui, ela se comporta. Então, dentre os materiais que eu já pesquisei, o que eu achei como, como uma boa referência, um bom ensinamento, é um, um artigo, né, aqui do, do pessoal do Santander, ele foi feito lá em, em 2012, então, deixar como referência aqui, o nome do pessoal, que eu achei muito bom o material, e eu vou, eu vou tentar compartilhar, dá para ver esse PDF, né, eu não sei se eu compartilhei só o PPT, vocês estão vendo só o PPT, ou dá para ver o PDF? Aqui o PDF, Measuring Historical Volatility. E se eu rolo para baixo, dá para ver? Não, está travado, eu acho que você tem que compartilhar, até toda, talvez você está compartilhando. eu acho, eu também acho, deixa eu compartilhar, a tela toda aqui, então. Tela inteira, acho que é aqui. Tá, agora a tela inteira, né? Isso, estamos vendo a sua tela aqui. Tá, beleza. Então, o que que, o que que eles, eles trazem aqui, tá, você tem, alguns tipos diferentes, de, de estimar a volatilidade, o que eles trazem é, a close to close, a medida que é, a que a gente vai ver hoje, que é, que é, que é uma, é uma exponencial, né? Um peso, um peso atribuído para cada, retorno. Tem a Parkinson, também, que é, essa, como implementar isso aqui, eu, eu fiz alguma coisa básica, assim, e deixei de forma, em código lá no meu LinkedIn, também, mas é, a diferença da close to close, né? Obviamente, é porque ela pega a abertura e o fechamento, a máxima e a mínima do, do candle, né? Independente do, do time frame que você está, que você está olhando. Que é uma forma, bastante diferente, né? Traz resultados bastante diferentes, da se você pegar, simplesmente, o fechamento, de um dia para o outro, obviamente, que se hoje, se ontem o fechamento foi 20, e hoje o fechamento foi 20,50, você não pega a avaliação intradiária do papel, né? Então, isso aqui é, é uma, é uma segunda forma, né? Foi, putz, foi vista lá em 1980, então, tem bastante tempo que alguém pensou nisso. Aí, você tem, uma nova forma, que é, um pouco melhor que a, que a Parkinson, que é, que é essa de Garman, Class, que ele pega, além da, da máxima e da mínima, ele considera a abertura e o fechamento, né? Então, também é uma forma diferente de você, você aproximar a volatilidade. Então, você tem estudos de, do, do Rogers, esse teto aqui, que eu também, essa, eu confesso que, a partir de Parkinson aqui, eu não entrei em aprofundamento de, de, de conhecimento, porque, de fato, é raro ver isso aqui, pelo menos, para mensurar, a, a volatilidade, e o, e o, e o VAR de um fundo, tá? Até porque, assim, eu li bastante, política de risco de, assim, N fundos, então, para a gente tentar, a chegar numa política de risco aceitável, lá na, na empresa, a gente se baseou em ler muita política de risco, e nenhuma das políticas de risco, mencionava o cálculo de qualquer uma, diferente da close-to-close e da, da exponencial, tá? Então, isso aqui eu estou trazendo mais a nível de, de entender, de saber que existe, né? Para, no futuro, alguém quiser pesquisar, e a última aqui, é do Yang Cheng, aqui, que também considera o, a abertura, fechamento, máxima e mínima, com, aqui, o cara é bastante recente, aqui tem estudos de, de, de 2000, né? Então, descendo aqui um pouco mais, ele fala, eu vou até, eu posso até disponibilizar esse PDF aqui, se alguém tiver mais interesse, em saber, porque está bem, explicado, assim, tem bastante coisa interessante nesse PDF, a gente tem, aqui eles até destacam, o estudo que fizeram, que, claramente, você, tem uma volatilidade, no intradiário, maior, perto da abertura, e maior, perto do fechamento, aqui, a gente vai falar isso depois, aqui ele fala, esse gráfico, essa tabela aqui, ele fala, quais os atributos que cada, cada tipo de, de volatilidade assume, né? Então, aqui, o que ele pega do preço, então, pega fechamento, que a gente já comentou, esse drift, é a, quando a gente for calcular ali, quando a gente for ver a, a, o cálculo da, da variância, né? Você, para você chegar na variância, o desvio padrão, normalmente, a gente calcula como média zero, né? Então, para qualquer uma dessas, três primeiras aqui, e essa de Garman, Cléas, de Yang Zeng, aqui também, assume a média como zero, mas você tem, algumas, algumas medidas de volatilidade, que, a média não é zero, né? Então, você coloca um, pequeno drift ali, dizendo que, você pode ter uma tendência, mais altista ou baixista, um cenário mais otimista, ou um cenário mais pessimista. Aqui também, fala-se, considera, os saltos de overnight, aqui, então, né? As quatro primeiras aqui, não consideram, e as outras duas, que são bastante mais rebuscadas, aqui, acabam considerando. E nesse estudo aqui, eles também consideram, um nível de eficiência, da, da estimação da volatilidade. Eles consideram a, a close to close como um, né? Como referência, 100%, e todas as outras, é, é, é referenciada na, na close to close. Então, é quanto, a medida da, da estimação das demais aqui, é, mais eficiente, em comparação, a, a primeira, né? Então, aqui você tem a última, de Yang Zeng, aqui, considerando 14 vezes mais, eficiente do que, a close to close. Aqui, aí, ele mostra como, como chegar no cálculo de eficiência, enfim, a gente não vai se aprofundar mais, nessa parte aqui. Tá? Vamos para o, 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 o PPT. Mostrado isso, daquele artigo, o, 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 os comentários, tá, pessoal? Tá, show de bola. Então, daquele PDF, que a gente vai precisar aqui, para, para estimar, a, a nossa volatilidade, close to close, é, importantíssimo, sempre, a gente usa, o, o, o log retorno, né? Nunca o retorno aritmético, sempre o, 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 o logaritmo. Então, o preço do dia anterior, sobre o preço de hoje, e aqui, eles consideram ali, um, um ajuste pelo dividendo, mas, os dados, a gente assume que já são ajustados pelos dividendos, né? E aqui, o cálculo da volatilidade, não anualizada, a gente consegue ver, aqui, o que eu estava comentando, que é o drift, né? Que, aqui, é, considera a média, né? Você sempre faz o valor menos a média, para a maioria, essa média é calculada como zero, né? Então, basicamente, você tem que a volatilidade é a raiz da somatória dos retornos ao quadrado. Aqui é o quadro que eu já tinha mostrado, e, então, entrando na parte close-to-close, que é o que a gente vai ver hoje, e que é o mais utilizado no mercado, assim, dado a minha senioridade, eu realmente desconheço aonde são utilizadas aquelas outras medidas de volatilidade. Se alguém quiser comentar aí também, a gente está numa escalada de aprendizagem, sempre é bom saber, né? Se alguém trabalha ou aplica essas medidas de volatilidade, por favor, comente aí, que eu também gostaria de saber. Então, para close-to-close, a gente vai ter o desvio padrão, né? Que é de, utilizando a média aritmética normal, a gente tem o EWMA, que é o que a gente implementou, né? De fato, o WMA, ele é uma generalização da 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 e o Gart, o 1-1, é uma generalização do WMA. Mas, ah, por que que então não utiliza o Gart, que ele é mais, né, entre aspas, rebuscado? Bom, assim, já vamos ver em termos práticos aqui o porquê que a gente acabou escolhendo o WMA e por que que a gente aplica o WMA. Então, essa aqui é a ordem, assim, de robustez da medida, tá? Então, a gente vai dar a MoveNerad, com os pesos e o Gart. Todos esses conteúdos aqui que eu vou trazer, essas tabelas, também vou dar os créditos aqui para o canal que eu sempre, assim, aprendi muito com esse canal, eles são uma uma espécie de curso para quem tiver interesse em passar no exame do do FRM, que é o Financial Risk Manager, né? Eu acho que não sei se dá para a gente dizer que é um CFA para quem trabalha no risco, mas é um é um certificado internacional bastante importante, então todos esses conteúdos aqui que a gente está falando e essas medidas que a gente vai fazer geralmente são cobradas no exame, tá? Então, de certa forma, esse canal ajuda bastante a gente a entender de onde vem os conceitos. O Mike. Oi. Pergunta. O Diogo perguntou por que utiliza sempre o retorno logarítmico? Logarítmico, desculpa. Então, você pode, tá? Isso não é uma regra, tá? Você, se você quiser usar calculando pela divisão, fazendo o aritmético, não tem problema. Mas, o logarítmico, você, dependendo a base que você pega, você pega uma base muito longa, você acaba tendo algumas extorsões. Assim, por rigor da matemática e até pelo que é passado na literatura, a gente acaba sempre utilizando o retorno log, tá? O neperiano. Mas, nada impede. Se você fizer o cálculo sem utilizar o retorno log neperiano, você vai ter um resultado bem aproximado, tá? Mas, nada impede. Então, isso é mais por rigor da literatura aqui e também porque é cobrado no exame. Claro que a gente não está estudando sobre como passar no exame, mas é o que a gente pode esperar, assim, de que as outras casas também utilizem o log retorno do que o retorno aritmético. Não sei se está respondido a essa questão. Acho que sim. Sim, acho que é isso mesmo. Tá, então, passando aqui, a gente, nesse material do Bionic Turtle aqui, eles trazem de uma forma bastante simples como a gente diferencia um do outro, tá? Então, aqui você tem inicialmente a Moving Average, a gente faz versus o EWMA, que é Exponentially Weighted Moving Average, que é você colocando uma atribuição de exponencial, um peso exponencial para cada retorno, e tem o tal do Garch One-One, que é a generalização do EWMA. eu não vou falar o que é o Garch também, assim, acho que não entra no escopo aqui do que, não que eu não vou falar sobre o que é o Garch, mas do que é cada palavra, porque é, você tem a heterossedasticidade, enfim, heterossedasticidade, é um nome complicado pra caramba, e até eu posso, eu posso, acho que eu tinha aberto aqui, só pra gente não entrar no assunto antes de, sem tocar na, falar sobre o que é o Garch, a definição do Garch, mas, a gente começa ali, né, de um modelo Arch, né, que aqui você tem a, que é a heterossedasticidade condicional autoregressiva, então, você tem modelos autoregressivos que essa heterossedasticidade se dá porque ele não é homossedasticidade, ele não tem homossedasticidade, que é um, enfim, é uma definição matemática que acaba não cumprindo e você tem que vir para calcular de forma heterossedástica, é um nome difícil pra caramba, então, dessa do Garch, você tem algumas derivações, algumas muitas, assim, então, o Garch é uma generalização do Arch, tá, você tem algumas, você até consegue chegar em vários modelos de Garch, porque você tem, o que a gente está vendo é o Garch 1,1, né, então, mas você tem duas, dois inputs aqui que seria o PayQ, e não necessariamente podem ser só um e um, você pode calcular com linhas de tempo maiores, tá, então, aqui, só um exemplo pra vocês terem uma ideia de quanta coisa o pessoal da academia aí consegue chegar utilizando um método generalizado aqui do Arch, cara, assim, tem bastante coisa, tá, acho que não cabe no escopo aqui falar, mas, aqui, só pra você ter ideia, tem um QGarch, tem um FGarch, tem várias formas de você aproximar a sua volatilidade, tá, então, assim, voltando aqui, vamos, vou considerar que quem está vendo depois vai fazer o tema de casa ou já fez na cadeira de econometria, né, sabe que é uma série autoregressão de série, enfim, então, esse primeiro, essa primeira fórmula aqui, ela dá pela pela variância da da média, então, dos retornos, né, então, você, você acaba fazendo uma média dos retornos ou você não tem nenhum outro parâmetro aqui, você simplesmente pega, faz a val histórica aqui, se você colocar os retornos, elevar o quadrado, dividir pelo número da amostra e tirar a raiz, você vai ter a volatilidade histórica, tá, depois a gente vai ver no Excel que vai ficar muito mais fácil de visualizar e dá pra ver o que muda de um pro outro. Como generalização desse modelo aqui, a gente tem o EWMA, que o que é o EWMA? Você tem um alfa na frente dos retornos, tá, então, esse alfa não necessariamente é exponencial, tá, por isso que a gente tem aqui o E, porque ele é um alfa exponencial, né, então, você tem, é o mesmo cálculo, praticamente o mesmo cálculo, mas você tem um alfa na frente do retorno, tá, e aí, o EWMA particular, você tem aqui um lambda, que esse lambda, assim, é, aqui também não tá, não tá explícito, mas esse lambda, ele tem, na base temporal, ele vai, você vai elevando no expoente a quantidade de dias que você regride, né, então, ele é um parâmetro, ele tem aqui um, o peso vai declinando conforme o passar do tempo, porque, porque você dá muito mais importância pra volatilidade de hoje do que pra volatilidade de março de 2020, né, então, imagina que se você tá calculando a volatilidade, e você vai ter uma volatilidade totalmente diferente, se você considerar o que aconteceu em março, ali, em fevereiro, março de 2020, simplesmente calculando a volatilidade histórica, e se você tirar, você vai ter uma volatilidade totalmente diferente, né, isso não acontece, ou acontece, claro, dependendo da quantidade de tempo que passou do evento, você tem um efeito muito menor na tua volatilidade calculada no dia, né, a gente tem, a gente já tem mais de, tô perdido no tempo, um ano e pouco, quase dois anos de, que aconteceu o evento, depois a gente vai ver que quando você passa de 100 dias, aproximadamente, o efeito passado é quase nulo, então, você dá uma importância quase zero pro teu retorno lá do ano passado, de março, entende, e isso dá uma característica muito importante pro EWMA, porque, além de ele antecipar a volatilidade, assim, se hoje o mercado for extremamente volátil, a tua volatilidade EWMA, ela vai saltar muito mais que se você tivesse uma volatilidade histórica, é, e, claro, aí, passando aqui pra, passando pra, pro Gart, o ano-an, ele é uma generalização do que a gente acabou de ver aqui, que é o EWMA, qual que é a diferença? Você tem, também, um beta, que esse, por que que eu falei também? Porque esse beta é a mesma coisa que o Lambda, tá, esse beta vai, também, dar uma importância muito maior pra essas variâncias atual, tá, só que aí você também tem um alfa no modelo do Gart que esse alfa, ele vai dar um peso diferente pra, pro retorno ao quadrado do último dia, e aí, ainda você tem mais um componente que é esse, acho que o nome, não é, me ajuda aí, Vitor, qual é que é o nome dessa grega aqui? que é o W, o W, o Rô, não é Rô? Galera, não é o Ômega, não. Ah, não é Ômega? Deixa eu ver. Ah, enfim, é o, vamos, afins didáticos aqui, pra ser mais didático, vamos falar W, me fugiu o nome da letra grega aqui, enfim, a gente tem mais esse, é Ômega, sim, é Ômega, beleza, então é Ômega, e a gente tem mais esse Ômega aqui que, ele, ele entra pra somar a volatilidade, mas esse, esse Ômega, ele é, a literatura ele considera como se fosse uma volatilidade de longo prazo, então, no limite, se o alfa e o beta for zero, a tua volatilidade vai tender pra uma volatilidade de longo prazo, como se fosse uma volatilidade natural do papel, não sei se, qualquer, perguntem, se ficou dúvida, mas acho que depois vai ficar mais claro, então, olhando na fórmula aqui, a gente tem a mesma coisa que acontecendo o somatório com o alfa na frente, e essa outra componente aqui, que seria essa volatilidade de longo prazo. A maior diferença aqui, tá, que, embora você diga assim, ah, mas você sempre está olhando um dia atrás, então, se eu quiser olhar amanhã, eu calculo com N igual, com N zero. isso, tu consegue fazer pro GARCH, né, tu consegue ter um forecast, tu consegue projetar a tua volatilidade, mas no IWMA você não consegue fazer essa, essa aproximação, porque você não tem essa componente aqui, que, que daria uma direção pra onde a tua volatilidade deveria ir. então seria como pensar numa reversão à média, tá. Aqui agora, enfim, vamos partir pro Excel, porque é melhor de tratar e aí a gente vê as diferenças do que simplesmente ficar olhando fórmula, tá, e depois a gente joga isso daqui no Python, que é considerando uma carteira de ativos, tá, que a gente está considerando um ativo, né. O André, ele tinha até perguntado aqui, ele tinha falado, pode sugerir bibliotecas com esses modelos gastos implementados em Python, mas eu imagino que você vai mostrar, sabe, com biblioteca? Correto, é, o EWMA, ele, ele está dentro do Pandas, tá, só que tu não acha ele como EWMA no Python, tu acha ele como EWM, tá, mas depois a gente pode, depois eu mostro lá no Python como é que é, mas ele é uma função dentro da biblioteca Pandas, tá, tá pronto isso já. Então, assim, eu vou ressaltar aqui o EWMA, porque é o que a gente usa na casa e, né, baseado na leitura de, olha, muitos, muitos políticas de risco é o que a maioria das casas usam, tá, como eu falei, se alguém usa alguma coisa diferente, por favor, comenta aqui, que eu também tô, é sempre bom conhecer um pouco mais. então, essa aqui é a fórmula, né, você já, dá pra ter uma noção por que que ela é autorregressiva, mas essa aqui é a fórmula que a gente viu antes, então, tu tem a tua variância é igual a um lambda vezes a tua variância do dia anterior, mais um menos o teu lambda, a soma do lambda e o e o menos lambda, obviamente, sempre tem que dar um, vezes o teu retorno ao quadrado, tá, então, como é que a gente calcula isso daqui? A gente tem uma base histórica aqui de preços, tá, então, aqui sempre close to close, a gente tem uma base de fechamentos, então, a gente tem, pro nosso exemplo aqui, vamos considerar 60 dias de dado e pra cada dia a gente tem aqui o retorno, o retorno, o retorno ao quadrado e os pesos, tá, então, aqui se você olhar, a gente tem D0 menos, dividido por D menos um, né, o dia atual menos o dia anterior, você faz o LN disso, aí você chega no teu retorno diário, né, então, aqui você tem, você saiu de 20, 20 dinheiros, não interessa se é dólar ou se é real, e foi pra 20, você teve uma queda de 0,20, e aí, a gente tem uma das variáveis que a gente precisa calcular é o retorno ao quadrado, então, a gente pega o retorno e leva ao quadrado. Os pesos, aqui, aqui, entra a parte que a gente não enxerga, deixa eu até puxar aqui que eu tinha separado, isso aqui é como é calculado a sequência dos pesos, tá, você tem pro D0, você tem 1 menos o lambda somente, né, porque o lambda, aí você tem vezes lambda na 0, e aí, conforme o tempo vai passando, o teu, o teu exponente vai aumentando, né, então, quanto mais próximo do, quanto mais próximo do, do, do dia, você, maior vai ser o teu coeficiente, né, se você pensar que quanto mais longe menos peso vai ter, então, o, o, o decaimento aqui sempre é do mais pro menos, né, o dia de hoje vale sempre mais do que o dia de ontem e assim consecutivamente. Aqui, por que que, por que que aqui sai de 6, aqui vai, cai pra 5,5, 5,6, 5,3, 5,5, até chegar lá 0,2. Deixa eu botar aqui 80%, que aí, pelo menos a gente consegue ver que deu 100%. Tem que sair de 20, vai pra 16, depois pra 12, por que? Aqui é, é uma conta ala Dilma, Rousseff, salve Dilma Rousseff. porque, se você definir o teu peso, o teu lambda como 80%, o dia anterior sempre vai ser 80% do teu dia atual. Aqui entra o momento Dilma, tá? Porque 80% de 20% é 16%, tá? E, como é que chega nos 12,8? você vai ter que usar 80% de 16%, aí você chega nos 12,8. E assim, consecutivamente, 10,2 é 80% de 12,8%. Né? Se eu puxar aqui essa referência vai dar, aqui não tem dado, então vai dar sempre 80%, tá? Por isso que o lambda, aí você define o lambda, ah, mas aqui, se eu trocar o lambda para 94%, que é, assim, não me pergunte porquê, eu também não conheço quem sabe o porquê 94% é o mais utilizado pelo mercado. Eu não sei, mas é o mais utilizado, tá? Eu também já ouvi várias e inúmeras pessoas dizendo que não entendem o porquê. Desculpa, se eu tiver me perdido aqui, mas o Marcos Vinícius tinha comentado, aí você está respondendo a pergunta dele, que ele tinha perguntado por que o lambda 94%? Eu não sei, eu não vi a pergunta dele, eu não estou vendo as perguntas. Ah, tá, então beleza. Não, porque você está, na verdade, a gente está respondendo a pergunta dele, né? A gente tinha perguntado justamente por 94%, você está falando que é o mais usado no mercado. É o mais utilizado no mercado, assim, o que o exemplo aqui de 60 dias a gente consegue ver, tá? Se você botar 80%, você está vendo que em 60 dias, a somatória dos pesos, você chega em 100%, tá? Se eu somar isso aqui, claro, tem uma parte oculta aqui dos dados, mas vamos voltar, se você somar de zero, de 1 até 60, você tem 100% da tua base, você tem 100% do do que está sendo considerado, tá? Agora, olha só, se eu botar, ah, e o que isso significa? significa que o dia de hoje, ele é muito, o instrumento é muito mais sensível para o dia de hoje do que para o daqui, do que, sei lá, 60 dias atrás, porque nota que 60 dias atrás é praticamente zero o peso, só que se você botar aqui 94%, você vê que você não tem um somatório de 100%, por quê? porque ainda que nos últimos dias você considera alguma coisa de peso, tá? É baixo? Ah, é baixo, mas você ainda de alguma forma está considerando e você está dando 6% de peso para o dia de hoje, para o dia de ontem, desculpa, entendeu? Então, assim, o normal é 94%, a gente usa 94%, tá? E aí, para você contemplar a nossa fórmula, a gente pega e calcula que faz a volatilidade, o retorno ao quadrado e faz vezes o peso, a gente chega aqui nesse 0.0, um número bem baixo também, né? Como que a volatilidade histórica é calculada? Você pega o teu histórico de retornos, você faz a média, né? E você tira a raiz dessa média, tá? Então, isso aqui está me dizendo que nesse período eu tenho 0.15% de volatilidade, tá? Diária, tá? Diária. Aí você precisa fazer, multiplicar pelas bases se você quiser um período maior. Quando a gente chega para calcular o retorno por WMA, deixa eu botar aqui, vou deixar 80%, tá? Só para deixar isso aqui 100% contemplado para ter certeza que esses últimos aqui não estão sendo considerados. Quer dizer, para que todos os dados aqui estejam sendo contabilizados. Tá? Então, o que acontece? Se você somar essa coluna aqui onde você faz o lambda vezes os retornos ao quadrado e você fizer a raiz disso, porque essa soma do lambda vezes a média do retorno ao quadrado já considera exatamente como se você tivesse feito a média dos retornos do período, tá? Então, por que aqui não fez a média? Porque aqui você já está atribuindo um peso para cada retorno, tá? E aqui você tira a raiz, tá? E agora é mais fácil entender por que eu não usei essa fórmula aqui ainda, tá? Por que essa fórmula não foi usada? Aí entra o porquê do modelo ser assim, de certa forma bonito e auto-regressivo porque você não precisa fazer o somatório de todos os retornos vezes o peso atrelado ao ativo que você está olhando. Você simplesmente pode a gente vai pegar aqui deixa eu deixa eu ver qual fórmula tá nessa aqui você simplesmente pode seguir a fórmula tá? Por que? Porque isso aqui ela é uma aproximação do somatório no infinito tá? Então você tem aqui uma beleza matemática por ser auto-regressivo que você ao invés de somar uma série infinita você chega nesse modelo auto-regressivo tá? Então ao invés de eu calcular retorno a retorno elevar ao quadrado fazer vezes o âmbida eu posso chegar aqui e dizer olha o retorno do dia anterior que é esse retorno ao quadrado n-1 é esse multiplica o meu retorno por deixa eu pegar aqui cadê? peraí desculpa aqui multiplica esse meu retorno pela é peraí que tá não desculpa aqui começou pelo lâmbida tá? aqui eu inverti a equação pega o lâmbida tá? as cores do excel até estão meio desaltônico pega o lâmbida faz vezes a minha variância do dia n-1 tá? então é isso aqui é essa primeira parte aqui que a gente tá calculando é exatamente essa primeira parte aqui e eleva o quadrado a variância tá? isso aqui é essa primeira parte aqui e aí faz mais 1 menos o lâmbida aí você pega 1 menos o lâmbida e multiplica pelo meu retorno ao quadrado aí sim agora a gente tem essa parte da equação aqui e não para surpresa você tem exatamente o valor que você tivesse feito o somatório de toda sua série tá? então ao invés de somar sua série você joga seus parâmetros dentro dessa fórmula aqui que você tem exatamente o valor que se você tivesse feito a soma e aí obviamente você tira a raiz disso você tem a tua volatilidade que é exatamente a volatilidade que você calculou anteriormente tá? aí você vai me dizer tá e aí qual é a diferença das duas? vamos vamos fazer um exemplo aqui se ontem ao invés do valor ser 20,04 de dinheiros o valor tivesse tivesse tido um spike no preço tivesse tido olha como a gente tem uma diferença na medida da volatilidade tá? deixa eu deixar agora eu posso deixar 94 aqui aqui o que que tá o que que tá mostrando tá mostrando cara a volatilidade histórica ela mexeu assim claro mexeu saiu de 0, alguma coisa pra 1,7 mas a nossa volatilidade EWMA ela tá apontando uma volatilidade muito maior do que a volatilidade se fosse histórica por quê? porque a gente tem um peso muito maior nas volatilidades recentes do que as volatilidades passadas e aí aqui você pode a gente pode brincar deixa eu voltar pro valor que estava se a gente botar aqui no deixa eu abrir aqui no se a gente botar aqui no dia 37 se a gente botar um spike de preço aqui a gente tem também uma volatilidade consideravelmente maior na volatilidade histórica do que na volatilidade de WMA você vê que aqui é maior a volatilidade mas só um pouquinho a gente fez esse spike 37 dias atrás então a volatilidade hoje ela normalizou voltou ao normal não teve mais spikes aqui no meio do caminho e a volatilidade do EWMA pega esse movimento deixa eu voltar aqui para o valor que estava bom o EWMA assim para compreensão é isso agora eu acho que fica muito mais fácil de a gente chegar e implementar e saber de onde os valores estão vindo e o que é cada coisa deve falar mas e como é que assim eu não sei quanto tempo de live foi já eu começo a falar eu não sei se passou uma hora dez minutos vinte minutos já estamos em cinquenta minutos tá aqui cara eu falei para você que ia tranquilamente mais de uma hora então não se preocupa tá bom então assim eu vou tentar falar rapidamente aqui de como não é o mesmo exemplo assim porque a gente vai calcular por por garche aqui mas é só para tentar mostrar um pouco as diferenças tá a gente tinha que a somatória dos lâmidas tinha que ser igual a a somatória dos lâmidas tinha que ser igual a um só que no garche a gente tem o beta o alfa e um uma outra grega aqui que me fugiu o nome acho que é gama provavelmente é gama a soma dessas três dessas três variáveis aqui também tem que ser um e aí cada variável ela ela tem as suas atribuições de peso tá então aqui se a gente fosse fazer o cálculo atribuindo um 80% para o lambda e botando 10% para o alfa que aí a gente está falando cara bota peso de 80% para a variância ao quadrado e bota 10% para para o retorno ao quadrado tá e automaticamente isso aqui é um valor que tem que ser calculado não dado a gente faz um menos o beta menos o alfa e a gente chega nesse 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 gama aqui provavelmente é um gama tá e e aqui como eu falei essa o ômega ele é uma espécie de volatilidade de longo ter de longo prazo então então a gente assim teria que entender qual é a volatilidade de longo prazo do ativo se a volatilidade ele tende a sempre estabilizar aqui a gente está botando 1% tá então a gente está imaginando que ele sempre vai entender converter a uma volatilidade de 1% e aí a gente faz isso aqui ao quadrado a gente pega essa volatilidade e eleva o quadrado e aí pra gente chegar no no ômega a gente multiplica o o gama que vezes essa a volatilidade de longo prazo ao quadrado e a gente tem o nosso componente ômega aqui da fórmula tá e aí o beta ele tem que somar 50% dos pesos e as outras componentes tem que somar os outros 50% dos pesos isso aqui é o que vai vai acabar dando a somatória pra chegar na volatilidade por Gart 1-1 tá bom como já passou bastante tempo acho que eu vou mostrar mais a parte aonde eu faço a comparação aqui só pra gente ter uma noção aqui eu coloquei como a volatilidade de longo prazo 1% tá e aqui obviamente pra gente chegar na variância a gente eleva ao quadrado a gente tem a variância ao quadrado isso aqui vai dar um número que é bem baixo mas é o ômega que é a que é a variância vezes o ômega o gama dado esses parâmetros a gente a gente pode ver aqui que se a gente pegar a volatilidade considerar como volatilidade do dia anterior 2% e hoje a volatilidade o papel andou no caso 1,97% o EWMA calcularia calcularia faria o cálculo de chegaria numa volatilidade estimada de 1,998 e o GARCH chegaria numa volatilidade de 1,976 tá aí vamos estressar se a gente botar aqui ao invés de andar 2% vamos botar aqui 21 andou 4% aí aqui você já vê um pouco a diferença começando a aparecer onde o EWMA acaba sendo um pouco maior do que o GARCH 1,1 porque o GARCH 1,1 considera esses outros pesos diferentes do EWMA e como a volatilidade de longo prazo tende a retornar a 1% ele sempre vai acabar desconsiderando você sempre vai acabar estimando um pouco menos nesse caso que é 1% do que o EWMA mas em linhas gerais se você usar o EWMA assim trabalha num máximo num fundo ou na carteira própria o EWMA serve muito bem entende então é o que a gente usa é o que o mercado usa então claro quer estudar quer aprofundar e implementar o GARCH 1,1 não tem problema mas o EWMA como como generalização do do GARCH funciona muito bem tá porque a gente considera aqui que o que o que esse long term aqui é é zero né e aqui a gente considera o beta e o alfa como uma função só de lambda tá mas enfim acho que do Excel é isso deixa eu ver aqui acho que o próximo slide que eu tinha falado seria da implementação né de em si deixa eu abrir aqui o visual code cara assim eu não imaginava que tinha passado tanto tempo tá eu empolgo falando das coisas eu não conteúdo que é bom passa rápido não show de bola então pra implementação a gente tá assumindo a gente tá assumindo uma entrada né a gente pegou aqui uma carteira genérica tá uma carteira enfim gerei valores aleatórios e coloquei na carteira e são compra e vendas aqui você pode fazer um random ali no próprio Excel você consegue gerar essa carteira então é um histórico aqui de compra e venda também já considerei aqui fiz uma média ali imaginei uma uma corretagem ali já atribuí os pesos pra corretagem então você tem aqui um total com despesas e todas essas datas aqui você pode pegar da sua carteira né se você quiser utilizar esse esse código né a entrada é essa mas você pode mudar a entrada e aí trabalhar nos dados que você tiver então não tem muita biblioteca diferente aqui que a gente vai usar é o basicão aqui da programação a gente tem claro vai pegar o e-finance como mais acessível aí pra ter os dados históricos claro se você assinar a Bloomberg ou se tiver qualquer outra assinatura que gere dados também você pode pegar de lá mas afins práticos aqui a gente vai usar o e-finance pandas um pai enfim não tem muita coisa diferente aqui então vamos rodar aqui só pra importar as bibliotecas aqui a gente faz a leitura dos do arquivo e ajusta ele pra 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 cara que a gente quer tratar eles tá então só pra gente lembrar eles entram com essa cara aqui só que a gente não quer manter eles com essas datas porque essas datas aqui são as datas da operação a gente não quer as datas da operação a gente quer dia a dia né então primeiro a gente só vai definir as colunas ali definir a gente faz o importe aqui da carteira escolhe a cheat enfim define define as colunas e o index não vale a pena ficar abrindo aqui cada coisinha que eu tô fazendo isso é lock porque enfim isso é mais básico assim da programação né então é só eu só tô abrindo os dados pra que eles fiquem nesse formato aqui no pandas é aquela mesma planilha mas eu dei uma limpada e decidi que eles deveriam ficar com essa cara aqui tá então tenho no histórico aqui 80 operações e as 5 colunas aqui eu vou entrar em operação operação por operação eu quero que os meus ativos todos esses ativos aqui eles fiquem um único ativo por coluna tá e eu quero distribuir os pesos nas linhas então os ativos tem que ficar nas colunas um ativo por coluna e os pesos e os preços nas linhas tá então aqui usa propriedade de pivot table né vou pegar isso aqui vou pivotar tô dizendo que o arquivo vai ser o arquivo né os valores é o que tem aqui de quantidade na minha tabela vou fixar as datas como index ainda não vou atribuir dia a dia né os dias úteis as colunas vão ser os stickers né que eu vou definir como essa coluna o agregado aqui vai ser o somatório mas se tiver mais de uma operação no dia né então e o resto o que sobrar eu vou completar com zeros e aqui eu vou fazer a essa essa linha do código então aqui eu tenho cada ativo né e o quanto foi operado nesse ativo no dia tá tudo que tudo que não foi operado é zero tá e aqui tem as quantidades 70 mil 110 mil isso aqui é tudo enfim você pode colocar sua carteira aí mas aqui afim de dados são dados aleatórios tá aqui eu vou gerar um uma outra tabela uma tabela igual a essa a diferença é que quando eu pivotar eu vou ter o preço dos ativos no dia que foi operado e não a quantidade né então eu vou pegar ah você abre a sua nota de corretagem lá você tem que ah esse aqui foi o preço tradeado já com a corretagem então a gente consegue jogar esses preços aqui por mais que não sei se dá pra ver mas enfim você tem zero e no dia o preço que aquele ativo foi tradeado tá então aqui tem a distribuição por dias também aí agora o que a gente vai querer fazer nota que eu não falei de volatilidade ainda só tô só tô ajustando a base aqui pra gente depois calcular a volatilidade isso aqui é só um trabalho adicional aí que a gente tem que fazer pra chegar no caso que a gente quer fazer bom aqui o que eu tô fazendo é puxar o histórico dos preços pelo Yahoo Finance quem eu quero puxar bom eu quero puxar os stickers né que eu vou lá nas colunas pego aqui as colunas o Yahoo tem essa chatice aqui eu faço chatice mas essa limitação que você sempre precisa botar um ponto SA na frente então você vai lá e adiciona aqui na string um ponto SA transforma isso aqui em lista a data de início vai ser a data que você começou a trade então isso aqui é a data da tua primeira operação né e aqui é só o routing pra fazer a pra truncar o número né pra você arredondar e aí você vai pegar isso aqui você pega o preço de fechamento né se a gente faz o download dos preços se a gente vem aqui em prices a gente vai ter os preços que a gente acabou de baixar tá nada de novo até então não precisa ficar aparecendo aí o que a gente vai fazer agora é consolidar porque imagina só você foi lá e operou e aí você quer saber como é que a tua ação se comportou depois da tua operação né então como é que a ação que você tradou se comportou depois então aqui o que a gente vai fazer é dado o preço da operação o preço que você operou ele vai pegar essa planilha esse data frame prices e vai calcular o quanto do teu preço variou se variou para cima ou para baixo e vai te dar um consolidado disso tá eu também aqui não isso aqui é é só uma uma linguagem pai tônica aqui depois se você quiser aprofundar no código você pode esmiuçar aqui né rodar rodar linha por linha para ver o que cada um faz mas eu já deixei mais pronto aqui para a gente não perder tanto tempo nisso então o que a gente vai gerar aqui é uma posição consolidada né aqui você vê que eu pego claro antes de fazer os o levantamento lá com os trades eu preciso com os preços históricos eu preciso saber como é que a minha como é que a minha posição a minha quantidade de ações se comportou durante o tempo né então deixa eu tentar botar isso aqui um pouco maior botar 50 talvez aqui isso aqui é é simples de entender tá aqui no lá no no primeiro dia eu tinha só BRF tá no segundo dia eu coloquei perto da minha carteira e assim foi aqui houveram algumas mudanças ó no dia do dia 4 pro dia 5 eu coloquei mais eu coloquei mais BRF Petro manteve e assim vai até aqui se a gente pegar tail se a gente pegar lá o rabo o final dela a gente vai ver considerando então o tamanho das posições né exatamente então aqui você vê que no final como é claro a gente rodou aleatoriamente aquilo lá mas nas posições mas você vê que no final a carteira já tá muito mais diversificada que lá no começo né aqui você tem um pouco de cada você tem um pouco de cada ação diferente lá da do começo que você tinha você tinha duas três posições aqui então isso aqui ele só faz um ele só acumula lá as posições porque ele também considera que se você vendeu ou comprou sua posição vai aumentar ou diminuir né agora sim a gente vai fazer o consolidado que ele vai pegar a sua posição e vai fazer vezes o preço que você operou tá e aí depois isso aqui eu só vou eu botei aqui como exportar pro Excel porque pra gente ter um histórico né aí o que eu fiz aqui foi sempre que eu rodo esse código é a minha carteira vista no dia ano mês e dia dia, mês e ano tá aqui dia, mês e ano eu fui lá e gerei esse Excel aqui só pra caso alguém pedir ou precisar mostrar fazer um gráfico eu tenho toda essa base todo esse esse cálculo aqui dentro de uma planilha tá mas se você não quiser não precisa então agora a gente chega na na volatilidade bom o que eu tô fazendo aqui agora é além de pegar o histórico de preço eu tô calculando o log retorno tá dessas desses preços tá isso aqui é aquela primeira parte que a gente viu no Excel né você tem se botar vamos tentar abrir aqui por etapa isso aqui eu tô fazendo isso aqui eu tô pegando o preço e jogando um log retorno a gente tá nessa etapa aqui tá a gente calculou o log retorno dos dos preços beleza aí aqui ele tá dizendo né eu coloquei como calculo o peso de cada ação dado de história de alimentação então eu pego eu calculo um peso né ao invés de deixar como quantidade eu deixo ele como uma porcentagem da carteira né então o que eu faço é acumular a linha da carteira né eu faço acumulo a quantidade naquele dia e divido esse número por cada elemento da carteira faz sentido né porque se eu tenho 100 mil de petro e 100 mil de vale o acumulado é 200 mil e eu vou ter 50% de cada né é isso aqui que tá fazendo aí mais enfim mais linguagem pitônica aqui pra ajustar a base do jeito que eu quero aqui essa aqui é a parte onde entra o cálculo do EWMA olha assim dá pra ver o quão difícil é calcular o EWMA via Python porque você precisa de uma linha de código tá então eu tô pegando deixa eu rodar isso aqui porque eu não botei separado tá o que eu tô fazendo ah legal que já deu spoiler aqui do cálculo eu tô pegando o meu log retorno que é esse isso que a gente já calculou anteriormente e tô falando pra ele fazer esse cálculo que a gente acabou de fazer no Excel pra ele pro próprio Python calcular isso tá então se a gente pegar a biblioteca tá o que porque que eu deixei o alfa aqui tá até quando eu fui montar o alfa ele é o 1 menos o lambda tá se eu tô considerando 94 eu posso deixar aqui 06 tá aqui esse mínimo esse mínimo período esse outro atributo aqui da função ele é a tua o teu rolling window né o quanto a tua janela vai olhar pra trás o quanto ela vai ela vai rolar né e aqui também não precisava desse 252 aqui mas enfim ele tá dizendo o seguinte além de faz a o EWMA e e disso que tu calcular tu tira o retorno o desvio padrão dessa dessa amostra né que você teve e isso aqui vai me dar o o o o EWMA de um dia tá mas aí como eu tô fazendo janela rolante pra cada dia que eu fizer eu vou levando rolando essa janela do dia do data inicial até a última data que eu tenho né aí aqui eu só atribuo a VOL como só tô pegando a partir do de 2020 né porque como eu comecei né essa base que eu comecei a operar em 2020 eu precisei baixar aqui dos últimos três anos por quê porque aqui aqui entra um pouco uma um pouco uma complicação porque o seguinte eu tô calculando ao invés de calcular imagina que você tem lá sua carteira e você ao invés de fazer o cálculo da cota de retorno eu tô fazendo o cálculo da volatilidade da composição de todos os ativos que estão na carteira olhando uma janela de um período pra trás né imagina vamos imaginar a seguinte situação aqui por que que por que que por que que eu tô eu faço isso pra cada pra cada ativo e não faço pro consolidado da carteira porque se você tem se você calcula a cota e você calcula a tua variação da cota pra um dia você obviamente se aquela cota representa sua carteira você tem a volatilidade da sua carteira de um dia mas se você né você tem lá uma carteira super conservadora tá você tem só você tem só ativos pouco voláteis tá e aí você olha pro histórico da tua cota você tem uma cota com uma volatilidade de baixo correto? correto na história você só utilizou ativos de baixa volatilidade aí você tá afim de botar sei lá você bota um ativo muito mais volátil do que normalmente você tá acostumado a colocar então você vai lá e coloca via varejo no teu portfólio se você calcular a volatilidade da cota depois que você adicionou um dia depois que você adicionou via varejo você ainda vai ter contabilizado a volatilidade do histórico da sua cota só que na realidade quando você adiciona via varejo você precisa levar em consideração o passado de histórico de volatilidade da via varejo então aqui a gente tá pra cada dia e pra cada ativo que é colocado a gente pega o histórico de retorno daquele ativo e incrementa na volatilidade do dia né então por isso que aqui a gente não tá vendo cálculo do cálculo da cota ou da né da do somatório da carteira porque pra cada ativo que entra na carteira a gente quer saber se a se a volatilidade da carteira subiu ou caiu porque se a gente simplesmente colocar o ativo e não considerar o histórico passado a gente não sabe se a carteira vai aumentar ou reduzir a volatilidade só esse breve parênteses aqui aí eu faço o mesmo mas ao invés de fazer pra todos os ativos eu faço pro Bovespa que a gente vai utilizar como referência né e e aqui logo logo embaixo a gente faz um cálculo a gente calcula a correlação entre os ativos né porque deixa eu voltar aqui nos slides porque o que acontece se a gente quiser a gente vai perguntar como é que tu calcula a volatilidade pra uma carteira de N ativos tá N ativos se você pegar pra dois ativos tem bastante tem bastante material na internet mas pra N ativos você vai ter que utilizar alguma coisa parecida com isso tá assim não claro depois eu também vou comentar que você não precisa utilizar isso só o somatório dos retornos você consegue chegar na na volatilidade da carteira mas isso aqui é mais pra pra gente representar a não digo didaticamente mas assim a princípio é dessa forma que calcula tem uma forma muito mais simples é simplesmente calcular o somatório do retorno de cada ativo você também chega na volatilidade da carteira mas aqui a gente tá considerando isso aqui é a variância né então pra chegar na volatilidade você teria que tirar a raiz quadrada de tudo então você tem o peso do ativo 1 vezes a volatilidade do ativo 1 vezes mais o mais não isso aqui é uma matriz então você não precisa somar isso aqui você vai fazer a multiplicação de matriz então você tem o peso do ativo 2 vezes a volatilidade do ativo 2 até o ativo n aí você multiplica por uma matriz de correlação e faz o inverso dessa matriz aqui a transposição dela você transforma ela se aqui ela tá n por 1 aqui você bota ela 1 por n tá e é mais ou menos o que a gente fez depois aqui tá a gente claro primeiro eu calculei essa matriz de correlação depois se a gente gerar aqui deixa eu botar aqui se a gente colocar um corre a gente tem 8 mil linhas 8.800 linhas claro porque porque pra cada dia que a gente pra cada dia que a gente tá analisando a gente tem uma correlação diferente entre os ativos né a correlação ela não é estática a correlação ela muda o tempo todo então a gente não pode utilizar uma correlação histórica porque a gente tem que estar sempre calculando a correlação entre os ativos que ela sempre tá mudando né então aí eu fiquei com relação a esse plot acho que você não não sei se eu entendi aqui é a janela de volatilidade é isso? ah aí que tá o problema é que eu botei pra plotar aqui mas eu não terminei antes de terminar de falar enfim aí o que acontece ah entendi isso é é porque eu tava é eu tava falando aqui do que que tava acontecendo em cada coisa mas eu já tinha plotado o gráfico aqui né mas enfim aí claro a correlação aqui você tem dia a dia e você precisa ter a correlação dia a dia porque ela muda todo dia e aí você chega na na volatilidade eu acho que isso aqui tá fora de ordem na verdade eu podia ter até botado pra baixo mas já que tá aqui vamos deixar aqui e aí aqui o que a única coisa esse plot aqui a única coisa que eu tô fazendo é pegar essa volatilidade que a gente já tinha calculado aqui em cima que eu tinha falado antes e eu tô dando um plot nela só isso só isso então eu peguei a carteira né eu peguei ativo por ativo olhei o histórico do ativo e calculei uma volatilidade por pelo método da EWMA pro ativo nesse período de tempo só isso tá eu ainda claro eu adiantei aqui essa correlação pode ser calculada depois não necessariamente precisa ser calculada agora beleza aí a gente calcula os ativos individualmente tá então agora a gente precisa chegar na volatilidade da carteira porque provavelmente a volatilidade da carteira se ela tá diversificada ela deve dar menor do que a volatilidade dos ativos que compõem ela tá então aqui eu vou tentar deixar aqui a a volatilidade da carteira em um data frame eu vou deixar como as colunas como a os valores ali tô pegando tô pegando a coluna dos pesos mas é a mesma coluna do ano passado que são os ativos e e vou rodar ela aqui isso aqui só tá gerando um data frame cheio de de Nora number né se eu botar aqui vol cart ele vai dar eu só modelei a forma que eu quero a a a volatilidade não preciso saber do tamanho aqui agora e aqui de fato como a gente chega no cálculo da volatilidade e da carteira e aí essa linha de código aqui representa isso aqui tá isso aqui então o que que eu tô fazendo tô falando que cara pra cada pra cada linha do no meu range do tamanho do meu data frame eu quero que a linha aqui no caso a linha zero ela seja igual a volatilidade no dia zero vezes o meu peso do ativo no dia zero e aí multiplicado pela correlação desse ativo claro porque isso aqui é aquela matriz que a gente gerou né lembrando que isso aqui é a matriz e como ela é multi index isso aqui se eu isolar isso daqui se você tem uma noção o N não tá definido então se eu botar o N zero eu não defini aqui ainda será que faltou rodar alguma linha cara só enquanto você vai vendo o código a pergunta do Henrique somente para esclarecer melhor em que o EWMA e o GASH te auxilia na escolha dos ativos na máxima perda ou no preço de compra ou em todos assim voltando voltando lá pra 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 origem né porque que a gente vai atrás da volatilidade do e calcular o VAR cada fundo estipula uma política de risco tá essa política de risco ela é acordada entre os membros o gestor o analista de risco enfim e aí aquele fundo ele vai ter uma característica ele vai dizer assim olha o meu fundo ele vai ter ali um limite de VAR e de volatilidade de área tá como é que e assim como é que porque isso claro porque isso é estipulado pela CVM você precisa você precisa atender essas normas e o qual modelo você usa aí vai do fundo né mas como eu já falei o modelo mais utilizado é WMA e nesse caso a gente dependendo do ativo que eu queira colocar aqui eu consigo saber exatamente qual pra quanto vai a minha volatilidade em D0 tá então se eu tirar aqui se eu tirar via varejo da carteira e colocar e colocar sei lá Cogna a minha volatilidade vai mudar e o meu VAR vai mudar dado o histórico de volatilidade da Cogna então antes de comprar o ativo eu consigo dizer olha colocando 100 mil de Cogna a minha volatilidade tende a né ela vai ser maior a não ser que de repente a Cogna vire um papel super um papel que não tem volatilidade aí você se quebrou porque tudo que a gente tá falando aqui é baseado no passado né se a Cogna daqui pra frente ela vai continuar volátil ou vai deixar de ser volátil eu não sei mas a gente tá considerando um modelo que você tem alguma alguma propriedade né tem uma certa validade no mercado então é pra isso né você você tem lá seus limites operacionais e você faz esses cálculos pra determinar se a adição ou a compra a venda aumentou a exposição diminui a exposição satisfaz os teus limites de operação tá é mais ou menos isso não sei se responde a pergunta mas essa é a ideia se eu não fechar aqui não vai dar nunca então aqui eu tô pegando aqui pro pro D0 tá que eu tirei esse frame aqui eu tirei aqui de dentro então eu tô multiplicando a volatilidade pelos pesos e multiplicando pelo pela correlação aqui do dia zero tá então essa aqui é a minha matriz do dia zero aí claro no meu dia um minha matriz é outra no meu dia dois minha matriz é outra no meu dia três minha matriz é outra tá e no meu dia cem a minha matriz vai ser outra tá então aqui ele vai calcular pro tamanho do do número de dias que que tem da minha primeira compra até hoje tá então feito isso calculado isso eu vou gerar a minha a minha volatilidade da carteira né utilizando quase depois se você quiser implementar isso aqui de outra forma fazendo fazendo no Excel Excel é meio difícil mas se quiser jogar no R isso aqui a fórmula é a mesma tá a fórmula não muda aqui eu tô eu tô criando uma coluna chamada Ibovespa pra gente ver como a nossa essa nossa carteira aleatória se comportou perto comparado ao benchmark né e agora a gente vai fazer o plot dessa carteira e a gente tem aqui tá zero mas o zero é a carteira tá eu só não tomei o cuidado de de indexar a coluna ali como 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 carteira mas aqui eu tô pegando de 2020 pra frente claramente a volatilidade tanto do Ibovespa aqui do e do da minha da carteira gerada aleatoriamente que tiveram um spike a carteira acabou tendo ativos mais voláteis né a gente consegue ver porque o spike foi muito maior e nota que por ser WMA esse spike aqui acontece se a gente tivesse uma volatilidade histórica cara a gente ia ter uma suavização aqui talvez na metade a gente não não veria esse salto aqui e nem esse retorno tão breve tá então aqui a gente vê a carteira acompanhando mais ou menos o Ibovespa sempre com com percentual pra cima né chegou isso aqui a gente tá falando de volatilidade diária tá se você pegar lá a gente tinha quase 8% de volatilidade diária isso é alto pra caramba né e aí a gente tem aqui uma uma suavização depois a volatilidade da do Ibovespa enfim dos papéis vem diminuindo aqui se eu não me engano isso aqui é porque a gente tá considerando Petro na carteira tem Petro tem Petro 13 e Petro 4 então provavelmente isso aqui foi aquela aquele fevereiro fatídico lá que a Petro caiu 10 20% e a gente teve um spike na carteira porque provavelmente a gente tava concentrado mais tinha bastante concentração em Petro na carteira e o Ibovespa claro o Ibovespa tem uma construção de Petro mas é muito mais diversificado do que a nossa carteira e aí isso vem até os dias de hoje aqui a carteira praticamente assumindo quase a mesma volatilidade do Ibovespa e aí aqui se a gente quiser gerar um Excel pra ter pra pra ficar melhor também se você quiser ver os números ao invés de ver gráfico você pode gerar aqui você tem desde lá do início claro multiplicando você multiplica por 100 aqui pra ter os valores mais visíveis né vamos ver se a gente consegue a gente multiplica isso aqui por 100 pra não ficar tão ah enfim cara não vou me estender mais porque eu acho que já estou 3 horas estou a história o negócio mas enfim aqui é é 1, alguma coisa por cento tá e aí aqui no final a gente tem essa essa coluna aqui essa coluna é a carteira claro nos últimos dias aqui acabou tendo uma volatilidade maior na carteira né a bolsa caiu tá caindo bastante tá sendo bem volátil então a carteira acaba sendo mais volátil do que o papel do que o benchmark cara Vitor eu acho chegamos então ao fim é pois é cara muito bom cara bastante extensão aí mas bastante rico bastante conteúdo não que isso a gente imaginava que na verdade ia ser conteúdo bem denso né é é muito denso parece que parece que não mas assim quando você quando você aprofunda no tópico tem muita coisa mas muita coisa assim porque a gente não deu ideia eu acho que é natural no começo a gente quer saber todos os tipos de volatilidade a gente quer calcular GARCH 1-1 GARCH mega transformada integral não sei o que mas só que cara se você pegar um detalhe ali você pega o EWMA e você aprofunda nele é muita coisa entendeu então claro isso que é difícil que é difícil também numa live de uma hora uma hora e meia fazer uma introdução tão completa do GARCH né então fica a gente sabe que é limitado mas serve como uma referência para o pessoal se guiar ali mais ou menos como modelo usado na prática no mercado né sim vamos voltando aqui o Henri perguntou o vídeo vai ficar no YouTube para rever vai vai ficar gravado tá pessoal então realmente o conteúdo que vocês podem usar como referência desde já calma que peço até para que você compartilhe o código com a galera a gente pode colocar na descrição aqui do vídeo para o pessoal depois ver rever né e usar nos estudos o André a comparação entre a Vol uma comparação entre a Vol e a EWMA dos ativos e da carteira pode trazer quais insights da volatilidade da EWMA dos ativos e da carteira é isso mesmo André acho que é isso a pergunta sim assim uma coisa que tu pode ver na prática é que imagina só você tem você é um imagina que você é um gestor e você tem uma equipe que você faz gestão ativa tá então você tem custo de equipe você tem custo de operação e aí quando você quando você olha para o Ibovespa você vê assim pô o Ibovespa você pega o year to date do Ibovespa rendeu 5% tá não não é a nossa realidade o Ibovespa está caindo no ano mas uma situação hipotética o year to date do Ibovespa rendeu 5% no ano tá e a volatilidade diária você pode usar anual porque normalmente o pessoal usa mais anual mas a volatilidade diária do Ibovespa foi de 1,5% tá e aí você fala assim ah mas a minha gestora ela gerou 3% e com a volatilidade de 2,5% então assim cara o que que tá acontecendo entendeu porque se você colocar no ETF e deixar teu dinheiro rendendo o benchmark você tá fazendo muito melhor negócio do que tá tentando uma gestão ativa porque você não tá conseguindo bater o índice e o teu risco é ainda maior entendeu então esse eu acho que é o insight mais importante pra você você consegue tirar olhando o risco retorno né e aí pra você chegar no risco você um dos passos é você calcular a volatilidade e claro aí outras putz aí você o pessoal utiliza pra chegar em volatilidade de opção mas aí eu vou tirar de opção é eu acho que é outro assim eu não vou falar nada porque eu não tenho nem eu tenho zero experiência em cálculo de volatilidade com opção eu até tinha comentado ali com o Vitor que o Sérgio Ferro é um cara que que manja pra caramba assim de volatilidade aí ele fala naquelas volatilidades que a gente falou ali no começo de calcular por garma sabe então você usa aquelas outras outros modelos que não é o preço de fechamento então aí você consegue tirar outros insights mas assim não sei se será essa resposta que eu estava esperando mas a princípio é é isso eu acho que era isso mesmo o André confirmou aqui que era isso mesmo a resposta então muito obrigado cara aí mais a pergunta dele né tem algum gráfico de rolling vol entre os ativos juntos da carteira só uma curiosidade caso tenha mão acho que talvez levaria um tempo pra fazer né acho que talvez poderia ser um adendo aqui como assim é o rolling volatilite dos ativos né generais de volatilidade ah mas então é que quando você mas é é aquele gráfico que a gente viu antes de calcular o volto da carteira quando eu tô jogando tá eu não sei se eu posso compartilhar aqui de novo aí eu consigo mostrar aqui deixa deixa eu jogar aqui no tá vendo a tela tá aparecendo já tá beleza isso aqui já é a a janela rolante da do 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 cálculo já é o cálculo da janela rolante entendeu porque o que que tá acontecendo a gente tá fazendo aqui a gente tá pegando um histórico de três anos e eu tô dizendo o seguinte cara faz a própria propriedade do do EWM aqui ele faz uma janela rolante nesse período nesse mínimo período aqui e ele traz o peso de hoje né lembra lá que sempre no EWMA a gente tem o peso de hoje né como eu defini ali 06 então o peso hoje de ontem é 6% e ele vai fazendo uma janela recursiva lá até chegar em 0% né então se eu se eu tô trazendo o preço de hoje isso já já tá trazendo uma janela uma janela rolante lá de de 252 dias atrás que eu tô definindo então cada dia eu calculo uma janela rolante todo dia eu tenho um cálculo de uma janela rolante e isso vai vindo claro se eu peguei de um ano pra trás hoje é dia 21 do 9 se eu calcular pra amanhã ele tá calculando do dia 22 do 9 de 2020 se eu calcular no dia 15 de dezembro de 2021 eu tô pegando desde o dia 15 de dezembro de 2020 entendeu então o próprio EWMA aqui ele já faz esse trabalho de janela rolante o André tinha explicado ele falou na verdade a pergunta dele né este gráfico este gráfico mesmo junto a carteira e o índice então acho que colocando o índice também pra comparar é a carteira mas enfim acho que é um exercício que o pessoal pode fazer tranquilamente em casa no código o Diogo perdi o começo onde o Mike trabalha deixa com você cara eu trabalho num family office aqui em Porto Alegre né então não é não é nada uma casa conhecida que é mais familiar assim então não tem acho que assim não tem nenhum nome grande assim que eu consiga falar e o pessoal reconheça então cara tinha mais algumas perguntas no Instagram dá pra responder tudo mas tem duas aqui que eu tinha aberto a caixinha mais cedo o Investilizando tinha perguntado dá pra replicar modelos de tesouraria e ser usados por PF essa pergunta na verdade acho que é muito tem tudo a ver com o Lobianco que a gente entrevistou na live anterior que trabalha na tesouraria do BBA até tava falando antes de entrar e ele falou que sim ele falou que sim inclusive ele mesmo tem modelos né que são pra tesouraria mas que ele cara o framework é tranquilamente aplicável pra PF o que ele me falou depende basicamente do dado se você tá numa empresa grande você vai ter acesso a uma carteira global de ativos globais muito mais fácil enquanto que você tá talvez no seu cenário né pessoa física você tem acesso ali a B3 tal relação a dados e operações que você pode fazer é mais limitado mas os modelos você pode usar sim aí tem outra pergunta aqui cara e aí ô Mike eu acho que essa aqui é mais pra você medir volatilidade de ativos correlacionados achar uma boa bem foi a pergunta não consigo ver o nome da pessoa que perguntou medir a volatilidade de ativos correlacionados não entendi muito bem assim se a correlação é um é o próprio ativo agora é difícil você dizer que o ativo é correlacionado porque a gente viu ali que todo dia a correlação muda um pouquinho ou bastante a correlação muda então isso aí vai dar vai dar de como você gerencia a sua carteira se você tem dois ativos se você quer ter uma carteira diversificada se você tem dois ativos correlacionados por algum motivo uma decisão de investimento enfim que você tomou isso vai acabar que na prática você vai ter uma volatilidade próxima do próprio ativo né sendo que se você tivesse uma correlação um pouco diferente para zero ou para negativa você conseguiria mitigar a volatilidade você teria uma volatilidade menor do que se tivesse dois ativos correlacionados mas isso é vai de como você monta a sua carteira você pode medir a volatilidade que você quiser independente do ativo se ele está correlacionado ou não perfeito cara obrigado gente e aí estamos indo para a reta final já se tiver alguma pergunta a gente já extrapolou muito o tempo né então até para ontar o tempo peço desculpas aí não a gente conteúdo quando é bom dura muito não nos preocupa mas se tiverem mais alguma pergunta podem perguntar agora para a gente terminar rapidinho se não podem entrar em contato direto com o Mike como você está no LinkedIn Mike Mota né é isso pode entrar em contato direto com ele se quiserem mandar para a gente também Instagram e-mail a gente pode repassar para ele tá peço desculpa aí pela péssima qualidade da minha câmera eu não sei o que está acontecendo tanto comigo quanto eu estou aqui em São Paulo parece que chove a internet fica péssima e a gente sofre com a imagem a gente espera obviamente que isso não aconteça nas próximas lives por isso que a minha imagem é que eu fiquei tirando de vez em quando mas queria aproveitar a oportunidade já que a gente está encerrando para chamar vocês para a jornada quant tá quem está aqui na nossa comunidade há mais tempo sabe que a gente faz esse evento de tempos em tempos né a jornada quant ela tem dois propósitos principais ela é um evento que a gente usa como porta de entrada para quem está conhecendo a gente então você vai aprender ali do básico de finanças quantitativas a gente faz extração de dados manipulação faz análise a gente sempre compartilha os códigos em Python normalmente é Python os códigos que a gente gera faz análise de mercado financeiro a gente traz profissionais de referência no mercado não posso anunciar para vocês ainda que é spoiler mas já estamos com três nomes de peso no mercado quant tá a gente vai trazer mais então as pessoas vão vir aqui falar com vocês para falar de carreira dar insights de carreira e tal então o primeiro propósito da jornada quant é de fato como eu falei introduzir vocês para o mercado de trabalho em finanças quantitativas para quem quer fazer a migração de carreira e a segunda é o que muitas pessoas esperam né é o evento onde a gente abre as inscrições do Python para o mercado financeiro o que é que é isso é a nossa formação então aqui na Trade Condados a gente tem uma formação que é o nosso carro-chefe né então aqui nós temos tanto cursos de curta duração e nós temos uma formação mais longa que aí leva quatro, cinco às vezes seis meses até por turma e é a gente fez algumas modificações na estrutura da nossa formação que vai levar a carga horária para mais de 60 horas então vocês vão ter coisas cara Python do básico vai ter o nivelamento em finanças depois a gente vai passar por análise técnica análise fundamentalista Quanti Backtesting não posso falar tudo aqui obviamente porque senão seria um spoiler mas o curso ele curso não né formação eu gosto de chamar de formação porque é realmente bem mais longo a formação ela vai estar muito mais completa para o pessoal e é durante a jornada Quanti que a gente faz o lançamento dessa formação que a gente traz aí uma amostra para vocês do conteúdo que tem nela então a gente está realmente criando esse evento estruturando aqui para que seja o maior evento online ao vivo e gratuito de finanças quantitativas no Brasil então convido todos vocês mesmo até quem já está na comunidade de trade condados nossos alunos aqui queridos alunos que já estão assistindo convido vocês a participarem da jornada Quanti também de novo porque como vocês já estão na comunidade as novidades que a gente vai anunciar naturalmente vocês vão fazer parte também a gente tem aquele nosso compromisso que tudo que a gente adiciona na nossa formação é retroativo então os alunos que já estão vão se beneficiar das novas da nova emenda que a gente está gerando beleza pessoal então por hoje é isso essa noite mais uma vez peço desculpa aí pela qualidade da minha imagem que está bem ruim mas contem por nós com o nosso aprendizado depois eu vou pegar o código aqui com o Mike vou colocar na descrição do vídeo aqui em algum lugar nesse vídeo beleza pessoal Mike muito obrigado pela sua participação por ter aceitado o convite e portas abertas aqui para outras participações tá por favor sinta-se em casa a gente vai te amar mais vezes poxa eu agradeço cara assim obrigado por confiar também porque imagino eu podia ter chamado aí e né assim a gente conheceu faz pouco tempo então obrigado por confiar no trabalho no que eu já tinha feito e por por abrir essa porta aí fiquei bastante feliz claro e honrado aí por fazer parte da pelo menos de um vídeo dessa comunidade aí que vocês estão criando mas obrigado mesmo estamos às ordens e por favor conteúdo que você gerar tudo que você achar interessante compartilha aqui também com os nossos alunos a nossa comunidade pessoal super engajado super participativo né a gente gosta muito de falar que muita coisa que a gente já desenvolveu aqui foi em parceria com os nossos alunos com o pessoal da comunidade a gente desenvolve a quatro mãos então tem esse senso muito forte de que a gente não faz nada sozinho né então mais uma vez te dou as boas-vindas aqui e certamente você vai aparecer por aqui mais vezes beleza pessoal muito obrigado então boa noite obrigado por ter ficado até 10 horas da noite aí numa terça-feira e até a próxima live beleza grande abraço e até lá valeu tchau 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 tchau